Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga apenas 10 reais. Na Legítima Super 10 tem bonecas por apenas 10 reais. Só 10 reais é incrível. Qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser na Legítima Super 10 e paga apenas 10 reais. É qualquer produto, são 50 mil itens à sua inteira disposição pelo preço único de 10 reais. Na Legítima Super 10 tem banquetas de plástico por apenas 10 reais. Só 10 reais. Isto mesmo, apenas 10 reais. Qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga apenas 10 reais. Porque a Legítima Super 10 é um mundo de opções para você presentear a quem você tanto gosta com o preço único de 10 reais. Na Legítima Super 10 tem carrinho para os meninos por apenas 10 reais. Só 10 reais é incrível. Mas na Legítima Super 10 tem ferramentas, caixas organizadoras, tem jogo de copos e muito mais. Qualquer produto da loja, você escolhe e paga apenas 10 reais. Porque aqui é a Legítima Super 10 preço único. Qualquer produto da loja por apenas 10 reais. A Legítima Super 10 na Doutor João Corinto 125, bem no centro em Joinville. Na Legítima Super 10 tem mais de 50 mil itens pelo preço único de 10 reais. Na Legítima Super 10 tem mais de 50 mil itens pelo preço único de 100 reais.